Fala rapaziada, seguinte, mais um vídeo sobre cheat, mais um vídeo sobre hack, sobre hackers Eu gosto sempre de falar isso porque eu vejo muitas pessoas confundindo O mesmo tanto de pessoas que eu vejo confundindo, mas com mais, mais de comparação e mais de adição Não me diga Eu vejo o pessoal confundindo com hacker e hack Hack é o produto, é o programa, o cheat, e hacker é quem utiliza Então, mais um vídeo aí sobre um hack e um hacker, porque eu estarei reagindo a um vídeo Só que, mano, esse hack, ele tá se popularizando aí no mundo dos cheats É o intelecto, esse é o nome do cheat, intelecto E vendo aí alguns discords, em alguns fóruns, cheats Que eu fico ali só de zóio, tá ligado, pra ver o que eu posso trazer de conteúdo aqui pra vocês Eu vi que tem muita gente que tá dizendo que esse é o melhor cheat pra CSGO O melhor cheat pra HVH e se você quiser também, né, o que não é legal, o que não é ideal O melhor cheat aí pra você chitar, independente de como você vai utilizar Mano, é aquilo que eu sempre falo, eu faço esse tipo de vídeo aqui não pra motivar vocês Pra incentivar vocês a utilizar esse tipo de coisa, não Eu tô aqui criando conteúdo e eu sempre digo a mesma coisa Mano, se você quer chitar, se você quer usar cheat, se você tá decidido o que você quer E nada vai mudar a sua cabeça Mano, joga o HVH, tá ligado Que aí é hacker versus hacker Todo mundo sabe que todo mundo tá cheatado Tem uma competitividade ali Só não vai estragar o jogo de quem tá querendo, tá ligado, se divertir É aquela sempre comparação, mano Que pode parecer besta Mas ninguém quer arriscar isso Quando para pra pensar, ninguém quer arriscar Você chega, você vai jogar um SESC Na GC, por exemplo, você vai chitar Mano, às vezes a pessoa teve um dia bosta Que merda, hein Às vezes aconteceu uma merda gigantesca na vida dela Às vezes foi algo até grave, sei lá Mãe morreu, não sei Mas que que é isso, rapaz Alguns dias atrás O cara vai jogar um SESC pra relaxar Imagina ele, tá ligado Na hora que ele tem pra descansar Na hora que ele tem ali pra dar uma relaxada Pra tentar esparecer Você vai chitar, você deixa ele mais nervoso ainda Você, mano, estraga a vida das pessoas, tá ligado Não faz isso não Cheita só no HBH, tá ligado Tentar passar essa mentalidade aí pra quem cheita Vamos ficar de boa Mas vamos fazer esse vídeo aqui sobre o intelecto Ele é um cheat que, por enquanto, não está disponível ao público Acho que não tem nem como comprar Ele tá privado Mas a empresa responsável Não sei se é a mesma empresa que criou Enfim, mas assim No site você encontra outros cheats pra vender Mas esse cheat em específico, o intelecto Ele não tá disponível ainda, tá ligado Ele é meio que um cheat private É meio não É um cheat private E esse mês você precisa utilizar o cupom DOG Porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos Que 5 M9s Doppler Pra 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net Então se você quer ganhar uma M9 Doppler Utilize o cupom DOG e preenche o formulário que tá na descrição E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos Que uma M9 Bayonetta Marble Fade StatTrek Avaliada em quase 7 mil reais Para usuários do cupom Cachorro337 Ou cupom DOG no Insane Formulário já tá na descrição Então use o cupom Cachorro337 E já aprende o formulário Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers Já utilizam Na hora de fechar a compra Utilize o cupom DOG E participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler E de uma Bayonetta Tiger Tuff Formulário na descrição FPSGO.com.br Acesse agora O vídeo oficial é esse daqui Tá com 18 mil visualizações Foi postado há 3 dias O título questiona Se o intelecto é o melhor cheat pra acesso Ou vamos assistir Eu não sou ninguém pra avaliar se é o melhor cheat ou não Mas vamos assistir aqui O vídeo tá em... Eita, ele tá em uma qualidade alta Bom, vamos ver Vamos ver o que a gente nota de diferente Nesse hack de CSGO Ai, o bicho é um bagulho esquisito, mano Olha o Bunny Olha o Bunny Que isso? Atirou um metro do cara e pegou? O que foi isso? Detalhe pro efeito ali no scope, cara Bizarro Bonito Bonito Na lua também tem um efeito Uma espécie de luz azul em volta É bizarro Que isso? É um HVH Todo mundo olhando pro chão E ele tá dando pau Ó, dá pra ver que é um hack Não, isso aí foi bizarro Dá pra ver que é um hack diferenciado Porque tá todo mundo titado E o cara tá... Tá como? Forte Ó Ó o Prefirezão Mano Ele... Assim, eu já vi vários vídeos desse tipo E esse realmente parece diferenciado Esse realmente parece forte, mano Ó isso Nem sabia que dava pra varar ali Próxima vez eu vou tentar É muito forte, mano É muito forte Ele parece ser mais potente, tá ligado? Ele parece ser mais potente Do que outros cheats Que eu já vi em alguns vídeos por aí Olha que bizarro, mano Que mira é essa que não tem mira? What the fuck? O cara chitando tem várias formas É, tá terceira pessoa de costa Terceira pessoa de frente Com view model Sem view model Tudo uma bizarrice É verdade Mas esse hack em si já é bizarro pra caramba, mano Olha Óbvio que o cara fez um highlight aqui Pegou os melhores momentos pra tentar Provavelmente vender o produto Assim que ele for lançado, né? Mas assim Parece ser forte mesmo, mano Parece ser forte mesmo, velho Cara, que bizarro Deixa eu tirar uma dúvida com vocês O que é esse charge? Na parte de baixo ali, ó O que significa aquilo? Ó o teco-teco Ó o cara girando Sai fora, mano Que que é isso, mano Você tá em choque Mas qual que é a graça disso? Você vê quem tem o melhor cheat? Quem tem a melhor configuração? Como é que é? Todo mundo sabe onde tá todo mundo, mano Ó Sai fora, velho E já dois skinchangers juntos Ó a carambola da Safira Mas o corner não tá perfeito O corner tá bem zoado Discount Um, dois Três Vai, filhão Meu pai amado Esse é o HBH É, viu? Dust antiga? What the fuck? Como assim? Jogando a Dust antiga? Será que a Dust normal e o Hack fez isso? Aí seria, pô Não vou falar aqui, tá ligado? Mas É, realmente Um Hack poder fazer isso é god, mano Ixi, é god demais Deixa eu tirar uma dúvida aqui com vocês Eu não manjo disso, obviamente Depois eu vou ler uns comentários Pra ver o que estão comentando sobre, né? Quem entende Mas você que me assiste Joga HBH Comenta aí, tá ligado? Realmente o bagulho é bom Realmente, cachorro O bagulho, tipo, é diferenciado O bagulho é perigoso aí pro CS Ou só mais uma bosta igual os outros Enfim Esse daqui é servidor privado Não deve ser Nem a pau que foi o Haki que fez isso, não É um servidor privado E eles colocaram esse mapa Deixa eu enxergar É possível É o mais provável Olha o outro girando maluco Mano, o cara tava mirando aqui No centro Vocês viram isso? Olha essa mãozinha também Tinha dos efeitos rosa Isso daí é mala Mas onde tava mirando e onde pegou? É que é bizarro, velho Isso é bizarro, cara Que isso, mano Corpo todo azul ali Cheio de brilho O boneco todo durão Tá maluco, mano Tá maluco Deixa eu ler os comentários aqui Pra ver o que a rapaziada fala sobre Shiro Esse shit é muito bom Eu gostaria de saber se para 1v1 Ele vai ser melhor que o Neverlose Outro hack famoso Acho que eu já fiz um vídeo reagindo do Neverlose É que eu não manjo, mano Eu tô nem aí também O visual dele é muito bom Resulver de aparência estar perfeito Eu com certeza vou esperar para ficar público O que é resulver, galera? Alguém manja? Eu não sei Deve ser algum termo aí dos títulos Realmente aparenta estar muito bom Vou esperar lançar e ter uma versão estável para comprar Olha aí, ó A correção de mira é simplesmente incrível Provavelmente o melhor hack já lançado WTF Que parem de lançar hacks Vamos aprender a jogar CS, guys Por favor Aparenta sendo incrível Alguma ideia de como participar dos testes? Os caras estão malucos, velho Não posso esperar Isso está muito bom Cara, assim Eu só espero que isso não seja algo indetectável Algo que seja muito bom para a galera jogar legit Porque... Ai, não, mano Aí o nosso CSzinho já não está muito bem Tá ligado? Ainda mais A galera que fala aí que o CS está falindo Galera, vou falar um bagulho aqui para vocês Mudando um pouco de assunto aqui rapidão Aqui, ó A Riot revelou para a imprensa internacional Que o número de jogadores ativos mensalmente no Valorant É de 14 milhões O CS, né Na teoria rival Tem 26,9 Ou seja, o CS está fora Se o CS está falido O Valorant, então Tudo bem, é novo Mas assim Vamos falar que o CS está falido, não Vamos para cima E, ó Vamos jogar legit Vamos jogar legit Isso é o mais importante Rapaziada, vou... Para finalizar aqui esse vídeo Tentar pegar uma faquinha aqui para vocês Na CN.GG Lembrando que eu estou sorteando uma M9 Marble Fade De quase 7 mil reais Para quem utilizar Ou o cupom Cachorro1337 Ou o cupom DOG aqui no site Que muda de um cupom para o outro Se é seu primeiro depósito aqui no Insane Use o Cachorro1337 Ele dá o dobro do que você depositar Depostar para cartão de crédito, boleto, Pix, tanto faz Ele vai dar o dobro Se você depositar 100 reais, ganhar 200, 200, 400, 50 Enfim Só que ele só funciona uma vez Ele só funciona para o primeiro depósito O DOG é para todos os outros depósitos Você pode usar sempre que quiser Só que ele dá 30% apenas Utilizou o cupom Preenche o formulário que está aqui na descrição E vamos tentar pegar uma faquinha aqui Se eu pegar duas, uma é para vocês Galera, hoje eu estou com uma quantia menor Estou com 60 dólares tudo Em itens picados É uma coisa importante Divida a sua grana Não entra com 100 Aposta 100 de uma vez Não, divide 10 itens de 10 20 itens de 5 Coloquei 10 dólares 9,98 Vamos tirar no 3, mano Vamos tirar no 3 Que já vai ser um lucro muito bom Tira um pouco antes Pelo menos do King Vod 10 dólares Viraram 30 Já está bom Essa eu nem brinco mais Vou colocar mais 10 E a dica de você jogar no Insane É isso, mano Divide os itens Tenta jogar um pouco mais safe Eu aconselho ficar sempre no 1.5 Pensa, quem foi só no 1.5 Perdeu só uma vez Gente, já estou bem Já vou me garantir 9 viraram 23 Eu fui preciso Porque não ia chegar no 3, não Jogar safe é o que? É você colocar aqui o item E no 1.5 De preferência usar A retirada automática Porque o ping aqui é troll Tá ligado? Ai, pode dar essas bosta Que nem deu agora comigo Mas enfim Essa é a cal que eu passo pra vocês, mano Joga safe Sempre que dá um número muito baixo Eu não aposto depois Porque eu sempre acho Que dá outro número baixo É uma análise que eu faço E que muitas vezes já aconteceu Então eu acredito nisso Tá ligado? É a minha opinião Agora no caso eu errei Vai subir em 2 Eu tenho aqui no total 83 dólares É 23 dólares a mais Do que eu comecei Eu comecei com 60 Olha o que dá pra fazer Eu posso selecionar tudo Vim swap E trocar por um item só Do mesmo valor Como por exemplo Eu posso pegar essa navadia aqui 83 dólares Vamos tentar tirar essa navadia Num 2.0 E aí acaba já Já pego uma faca pra vocês Mano O bagulho foi em 18 Vamos lá Navadiazinha Deu um vermelho Eu vou tentar chegar no 2 Chegou no 2 Vazei Esquece Esse tipo de coisa A gente não pode brincar não 9 e 9 Dei pro pai Dei pro pai Huntsman Huntsmanzinha Tá ligado? É uma Huntsman Vocês não vão gostar? Não Mas mano É um sorteio pra vocês Esse sorteio aqui Eu vou fazer exclusivamente Pra quem utilizar o cupom CACHORO1337 Ou DOG Aqui no Insane Não tem formulário Se você utilizar Tira uma print aí Mostrando o depósito E manda pra mim Na direct do Instagram Me segue lá também E junto com a print Já manda o seu trade link Daqui 7 dias Eu vou escolher alguém Que mandou a print E pra pessoa escolhida Eu vou mandar Essa case hard Safe 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 Galera às vezes não sabe Como que retira É só clicar aqui No perfil Inventário E procurar a skin E retirar Faquinha chegou Minimal wear Aceitar Faquinha tá aqui Olha como vem Olha como vem Enfim Utilize o cupom CACHORO1337 O cupom DOG Lá no Insane E é isso Rapaziada Só lembrando Todos os dias Dois vídeos novos Se você goste Um conteúdo humano De qualidade Relacionado a CSGO E esse é o canal Perfeito pra você Se inscreva Ative o sininho Pra seguir todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí Manos Eu e eu Eu canto aqui Até o próximo vídeo No canal CACHORO1337 Fa No Transcrição e Legendas por Quintena Coelho